E falando nos grandes eventos que o Brasil vai receber, o Banco Central lançou hoje o aplicativo Câmbio Legal para Aparelhos Móveis, que vai ajudar os turistas estrangeiros a encontrar o local mais próximo para comprar e vender moeda de outros países. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, estima que 18 mil pessoas do exterior vão visitar o Brasil neste mês durante a Copa das Confederações. Para facilitar a vida deles, o Banco Central está disponibilizando um serviço pela internet. É só o turista estrangeiro digitar o nome Câmbio Legal no celular ou tablet, disponível de graça por meio de download, para ter informações sobre a melhor forma de trocar o dinheiro que está trazendo de fora, seja euro, dólar ou qualquer outra moeda internacional. O aplicativo traz uma localização de postos de atendimento autorizados pelo Banco Central. Então ele pode não só localizar as informações desse posto de atendimento, como no caso endereço, telefone, endereço eletrônico do site, que tipos de serviço oferece, a localização onde está localizado fisicamente, bem como ele pode utilizar o serviço de GPS disponível no seu smartphone para a rota de onde ele está no momento até esse posto de atendimento que ele deseja, que ele escolher no aplicativo. Já estão cadastrados no Banco Central pouco mais de 12 mil pontos de atendimento. A expectativa é que a longo prazo este número chegue a 100 mil. O turista pode trocar a moeda estrangeira por real ou fazer um saque com cartão de crédito em moeda nacional. O aplicativo Câmbio Legal do Banco Central vai ficar na rede mundial de computadores de forma permanente até as Olimpíadas de 2016, passando pela Copa do Mundo. E já para o mês que vem vai passar por outro teste, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O serviço pode ser acessado em três línguas, inglês, espanhol e português. Nós estamos tentando levar os postos de atendimento mais próximos do turista, para que o turista possa fazer a operação com segurança, com legalidade, com comodidade, com agilidade, e mostrar, inclusive, informações sobre melhores condições de negociação. Além do aplicativo na internet, o Banco Central vai divulgar nos aeroportos informações de segurança sobre a nossa moeda, o real. A campanha vai até o fim do mês nas cidades que vão receber a Copa das Confederações e até o fim de julho, no Rio de Janeiro, onde será a Jornada Mundial da Juventude.